A uma quadra de uma escola, escola municipal, aí as crianças elas sobem uma quadra para passar ali na onde perto tem um pardal, já que é para diminuir a velocidade dos veículos, para tentar passar com maior segurança, mesmo assim não está resolvendo. Quer ver o momento do atropelamento? A reportagem é com você, Bruno Gerardi. O vídeo mostra o momento em que uma moto atinge duas crianças e uma adolescente que passavam na faixa de pedestres. O menino fica debaixo do veículo e a jovem que foi atropelada levanta para tentar ajudá-lo. O motociclista também fica caído no chão após o atropelamento. Pelo vídeo é possível ver que a moto desliza pelo asfalto antes de atingir as vítimas. O atropelamento aconteceu aqui no cruzamento entre as ruas Alindo Planas e Flausina Francisca, na Vila Santa Isabel. De acordo com os moradores, os carros aqui passam de forma muito veloz e talvez não seja possível ver pela câmera, mas nesse ponto ainda existe uma grande elevação. Hoje conversamos com as vítimas desse atropelamento. O Vitor Hugo, que tem oito anos, foi quem ficou debaixo da moto e por isso tem vários machucados pelo corpo. A Giovana, de 18 anos, também foi atingida, assim como a Alana, que também tem oito. O tio deles, o David, conta que esse cruzamento é utilizado por crianças que saem da escola municipal jesuína de Jesus Freitas. Inclusive, os sobrinhos estavam indo para casa quando tudo aconteceu. Eles estavam passando a faixa, os carros vieram para o... A moto veio, desviou de trás do carro e veio direto. Eu acredito que o motorista ainda é um motoqueiro, ele teve a visão que ele tentou frear, mas não deu tempo e teve a queda e bateu neles. Na rua Arlindo Planas, a menos de duas quadras dali, existe um radar por causa de outra escola. Mas o David explica que quando os motoristas passam desse ponto, eles aceleram bastante. Depois que eles passam do pardal, que está na quadra atrás, eles aceleram o veículo. Então, da distância do pardal até aqui, eles conseguem pegar uma velocidade muito forte. E como aqui tem um declínio também, no local da faixa, isso aumenta a velocidade dos veículos. Aí é onde eles não conseguem parar e respeitar. Para que mais imagens como essa do atropelamento não sejam vistas, os moradores do local pedem para que algo seja feito pelo município. Todos sabem que as crianças tiveram sorte, já que o resultado poderia ter sido muito mais grave. Poderia ter sido bem pior, né? Sim, poderia ter sido bem pior, porque aqui é um cruzamento muito perigoso. Os veículos não respeitam. Esse é um cruzamento que tem bastante fluxo de pedestre. Principalmente as crianças, os alunos que estudam na escola, que precisam passar por essa faixa. Já procuramos autoridades, já procuramos vários setores tentando uma resposta, pedindo uma providência por parte deles. Mas até o momento, só dizem que vão verificar, que vão analisar e não tomaram nenhuma providência. Será que estão esperando acontecer alguma tragédia para depois poder tomar providência? Aí vai ser tarde demais. Então nós moradores da Vila Santa Isabel, dos bairros vizinhos aqui, estamos revoltados pedindo providência aqui nesses dois cruzamentos. Tá aí, você como pai, você tem todo o direito de questionar e de pedir mais segurança mesmo. Não só ele, como o pai das outras crianças também. Porque ali, em volta, é dois colégios que tem ali, entendeu? A creche e o colégio. Já temos crianças que foram atropeladas na faixa de pedestre lá na Mandacaru, que é no mesmo rumo aí. Lembra que nós mostramos? E agora ali, tem o pardal um pouquinho lá para cima, entre uma escola e outra. Mas é como o pai falou, a hora que passa o pardal ali, que ali eu acho que é 40 ou 50. Eles aceleram. E aí, o menininho tudo machucado, tudo ralado. Entendeu? Então, tem que se respeitar a faixa de pedestre. Dá aula para os motociclistas também, rapaziada. Vocês têm que se colocar no lugar das crianças que estão saindo da escola e frear. Ali tem mesmo, olha lá, uma abaixadinha ali, tá vendo? Dá um solavanco, dá uma... Quem passa ali sabe, olha lá a escola lá, tá vendo? Então, vamos respeitar. A prefeitura até faz a conscientização da faixa de pedestre, mas eu acho que o que está faltando é a consciência na cabeça de cada um que está no trânsito, de respeitar a faixa, de andar devagar. Ali, a rua, o limite já é 50 e 40 em alguns pontos. Ali, perto da escola, é até 40. Só que dá para perceber que o motoqueiro passou e fez um strike nas crianças e na adolescente, meu Deus. Pelo amor de Deus. Entendeu? Vamos começar a respeitar, todo mundo começar a respeitar a faixa. Quando está perto de escola, respeitar também, mas ainda a tensão tem que ser redobrada. A prefeitura de Maringá, a gente pediu a nota, eles não enviaram ainda porque a gente... O Bruno terminou de fazer a reportagem agora há pouco, mas a hora que eles mandarem a nota sobre a situação desse caso aí, eu leio para vocês aqui, tá bom? Então, é mais um acidente na Arlindo Planas, perto de uma escola, onde as crianças estavam voltando para casa e foi colhida pelo motociclista e a pancada realmente chamou a atenção. E aí a gente vê pela imagem, há um pouquinho que nós ficamos lá, é flagrante de irregularidade para tudo quanto é lado e o povo, depois que passa o pardal, acelerando mesmo, colocando as famílias e as crianças e os estudantes em risco, sim. Vem comigo que agora vamos falar da...